Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura envia à Câmara o projeto da PPP da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Banda Sinfônica Municipal se apresenta amanhã em homenagem às mães. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A Prefeitura de Uberlândia deu mais um passo para viabilizar uma nova parceria público-privada no município. O prefeito Odelmo Leão encaminhou hoje pela manhã à Câmara Municipal o projeto de lei da PPP da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A proposta para apreciação do Legislativo Municipal segue o modelo de gestão da PPP da iluminação pública. A Prefeitura estima que ao adotar a PPP da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o município tem uma economia de 12%, além de aperfeiçoar e modernizar a prestação no setor. O Dia das Mães está chegando e a Prefeitura de Uberlândia preparou uma homenagem especial. Na noite desta terça-feira, o Teatro Municipal será palco do tradicional concerto da Banda Sinfônica Municipal. A homenagem às mães tem entrada gratuita e começará às 8 da noite. Entre as canções do repertório destacam-se os temas da série de ficção científica Stranger Things e do filme O Príncipe do Egito. O novo maestro da banda, Idalmo Mendes Lara, também será apresentado ao público. Fique então o nosso confite. Confira amanhã, às 8 da noite, no Teatro Municipal, o concerto municipal pelo Dia das Mães. A Ferubi promove no dia 17 de maio um dia especial de campo sobre a cultura da uva. A ação tem parceria com a Emater e acontecerá na sede da fundação, na Fazenda Buriti. As inscrições para o evento são gratuitas e estão abertas. Pela Ferubi, as inscrições são feitas pelo telefone 3432180321. E o busão social atende a população do bairro Tubalina e região nesta semana. Até sexta-feira, o veículo que leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população pode ser encontrado na Avenida Carlos Gomes, em frente à e-mail do bairro Tubalina. O atendimento vai das 8h30 da manhã à 1h da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.